Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, aqui quem fala é o Carlos Ferreira e eu quero aqui fazer uma apresentação do que rolou aqui no primeiro semestre de 2021 da Academy. Quero te mostrar um pouco das expectativas futuras, do que está por vir, para você ter uma ideia do que já passou, o que vai vir e que tem muita coisa aí legal para acontecer e eu vou então apresentar neste vídeo aqui. Se você notou, estou em off aí já está um temposinho, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo aí, já estou em off. E por que eu estou em off? Porque eu estou trabalhando nos cursos de microserviços, microservice. E esses cursos, eles demandam muita energia porque são cursos bem práticos, ou seja, com conceitos bem reais, para que você pegue, assim como todos os meus cursos aqui, já pegue esses conceitos e aplica no teu dia a dia. Então, por conta da produção desses cursos, que eu fiquei um pouquinho em off. Beleza, então a primeira coisa que você pode notar aqui na Academy é que ela foi reestilizada, ou seja, ela está toda estruturada, tem um novo layout aqui, um novo design. Então, a gente trabalhou toda a parte de UI e UX, ou seja, para melhorar a experiência aqui dos alunos, e realmente melhorou, e os feedbacks foram positivos quanto a isso, porque melhorou muito aqui a usabilidade na Academy, e isso foi muito bem recebido pelos alunos, para quem acompanha aqui. Então, se você ainda não acompanha a Academy, ou seja, você não está cadastrado aqui ainda, cria a sua conta aqui, é importante, porque com isso você consegue fazer os cursos gratuitos, tirar certificado, e tem muita coisa legal aqui. Aliás, tem muitos cursos gratuitos aqui na Academy. Então, veja que a gente tem uma agenda bem interessante aqui de lançamentos, de próximos cursos. Tem aqui um curso, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo aqui, que é o que vai sair agora também, que faz parte do combo de microserviços que eu estou trabalhando aqui, que é a parte de fundamentos e arquitetura, que tem toda a parte estrutural de microserviços, para você entender se deve ou não trabalhar com microserviços, se realmente faz sentido para o teu projeto. Então, esse curso aqui, ele ajuda realmente a esclarecer esses pontos. Outro curso muito legal que vai sair também é sobre APIs com cache. Aqui a gente vai criar um API com Larvel e trabalhar com cache para que essa API realmente aguente porrada, que é esse o propósito do Larvel, uma aplicação que realmente aguente porrada, fica criando site com Larvel. Você até pode, mas não é o objetivo. Não que está errado. E aqui tem a participação do Docker. Por quê? Porque o Docker aqui, um desses cursos mais novos que eu estou lançando aqui, indicou o nosso próprio setup com o Docker, para que o nosso projeto, ele carregue toda a infra que ele precisa. Por exemplo, tem um projeto aqui, manda ele para o outro dev. O cara simplesmente vai lá e dá um Docker Compose Up-D, e já subiu ali o setup e está tudo pronto. Já tem ali todos os containers, banco de dados, serviços para rodar filas, tem tudo ali. Então o nosso setup anda com o projeto, por isso que tem aqui Docker nesses cursos. Vai ser aqui uma atualização do curso de Docker que está disponível no YouTube. Esse curso aqui está precisando de atualização para o ano de 2021. Aqui eu vou mostrar todos os conceitos de segurança atualizado, toda infra que a gente pode utilizar ali para ter todo o nosso ambiente seguro. E ele vai ter um adicional bem interessante aqui, que eu acho que a maioria vai gostar. Eu vou fazer um projeto, vou subir um projeto aqui depois, nesse ambiente aqui, e a gente vai atacar esse projeto. Como assim? Vou fazer um teste de força bruta nele. Então vamos mandar ali, por exemplo, um milhão de requisições dele, para ver quanto que ele suporta, até onde que ele responde. E eu vou mostrar também toda a parte de segurança, como que você pode fazer para bloquear esse tipo de acesso, ou seja, desataque de força bruta, que exatamente a gente vai fazer nesse curso aqui. E provavelmente ele vai ser gratuito também, porque é a atualização do curso que eu gravei lá em 2019. Então vem muita coisa legal aí. Integrando com esse curso aqui, é um teste aqui de Laravel CI-NCD, onde a gente vai fazer todo o processo de integração contínua e entrega contínua. Então a gente vai fazer, por exemplo, o projeto aqui, desenvolver ele. Manda um push aqui lá para o GitHub, subir a atualização para o GitHub. O GitHub roda os testes desse projeto. Falando aqui em teste, aproveitando esse gancho de conversa, a maioria dos cursos que eu lancei aqui, especialmente micro serviços, eles trabalham com testes, assim que deve ser. Voltando aí com o assunto, a gente mandou a atualização para o GitHub, o GitHub roda os nossos testes, passou pelo teste, ele vai lá e entrega lá no nosso servidor. Então, ou seja, toda a nossa parte de integração contínua e entrega contínua vai ser feita aqui automaticamente utilizando o GitHub e Actions. Então vai ser um curso aí bem legal também, que está por vir, ou dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo aqui, ele está lançado. E ainda tem muito curso bem legal para chegar aqui na Cadre. Então tem muita coisa legal aí para acontecer nesse segundo semestre de 2021. Então veja aqui os últimos lançamentos, como eu disse, os cursos de micro serviços, que são os que consumiram ultimamente a maioria da minha energia, por conta disso é que eu fiquei meio off na produção de outros conteúdos, nas redes sociais. Então veja, a gente tem que esse curso aqui, esse curso que é muito interessante, porque ele é um curso de micro serviços, que eu ensino como criar API, como criar testes, tem toda a parte de autenticação utilizando o Sankton, toda a parte de autorização, e essa autorização que foi inspirada em um projeto real, que eu utilizo, e eu mostrei como a gente pega isso, replica para dentro desse projeto aqui. E o legal, mesmo que você não vai trabalhar com micro serviço, e você quiser aprender como trabalhar com autenticação e autorização, ou seja, o que cada usuário pode acessar no teu projeto, esse curso aqui, ele vai te atender. Ele é um curso totalmente voltado para back-end, porque ele é um micro serviço específico, que cuida só da parte de autenticação e autorização. Então fica um curso muito legal. Temos aqui esse curso de Gator, que é o que faz o roteamento, ou seja, quando recebe uma requisição ali, ele manda para qual micro serviço é para mandar. Então tem um conceito aqui bem interessante, bem prático, para você estruturar teus projetos com micro serviços utilizando o Larvo. Tem esse micro serviço de e-mail, que ficou bem legal também. Aqui a gente utilizou o Wrapped MQ como o nosso Message Broker, para receber aqui as requisições do Micro 01 e do Micro 02, e para toda a parte de comunicação do nosso projeto ficou centralizada nele aqui. Então, ou seja, esses caras aqui, eles comunicam. Então aqui tem um projeto, aqui tem outro, aqui tem outro, e eles comunicam entre si. Então tem toda essa parte de comunicação de micro serviços aplicado aqui também. Temos aqui um curso de assinatura utilizando o Cacher. Na realidade, o Cacher, ele torna até sem graça esse processo de desenvolvimento, porque ele te entrega tudo pronto. Então é muito simples trabalhar com o Cacher. E por trás do Cacher ali, a gente utilizou o Stripe, que é nada mais, nada menos, um dos maiores gateways de pagamento do mundo. E ele é muito estável, muito seguro, e utilizando o Cacher do Larvo, esse processo aí, ele é realmente até sem graça. Então é um curso aí que você faz ele em uma sentada. Você sentou, fez, acabou. Então é um curso bem legal aí. Aqui está um dos cursos mais legais, na minha opinião, que é o Lara Chat, que eu criei esse ano aqui, em 2021. E nesse curso aqui, a gente criou um chat real-time. Então ficou bem legal aqui. Então ali tem todos os usuários do nosso sistema. Os usuários online, ele vai ali ordenando-nos primeiramente. Você pode comunicar com outros usuários. Você pode mudar seu background, pode receber notificações. Então ficou um curso prático, um curso real, com um projeto complexo. E a ideia desse curso aqui é que você pegue esse conceito, que é um conceito prático, que você já pode utilizar no seu dia a dia, e leve essa habilidade para qualquer outro projeto real-time que você precisar. Então esse curso aqui, ele te dá a base para criar qualquer tipo de projeto real-time. Ficou muito legal também. Tem esse curso aqui de Laravel Jetstream, que é sobre a parte de autenticação, que é um conceito novo aí do Laravel 8. Temos esse curso aqui de Laravel com o Socket.io. Esse curso aqui foi a base para vários outros. Então tem toda a parte de configuração, teórica, sobre a utilização do Laravel com o Socket.io para trabalhar com real-time. Lembrando do Socket.io, que são recursos aqui gratuitos. Então, ou seja, para você trabalhar com real-time nesses projetos aqui, é sem custo algum. Ou seja, a infra fica na tua própria mão, e você não tem custo com nada, a não ser que a sua própria infra. E esse curso aqui foi um gancho para uma atualização que saiu no LaraFood, que é o grande queridinho aí do Brasil, que é o projeto prático com um projeto dos mais legais, que foi inspirado ali no próprio AirFood. E ele tem a parte que dá a base para isso. Que, por exemplo, a gente tem um aplicativo ali do FlutterFood. Então o cara fez um pedido, seja no FlutterFood ou no VueFood, que é a nossa parte web, fez um pedido ali, já cai automaticamente no painel do tenant, do cliente, e ele já recebe ali o pedido. Então ele tem todos os dados do pedido ali, quais foram os produtos que pediu, quantidade, ou seja, alguma observação que o cara tenha colocado. Então tem tudo isso nesses cursos, e esse curso aqui foi a base para criar esse módulo de real-time no LaraFood. Aliás, eu simplesmente peguei o conteúdo desse aqui e joguei dentro do módulo do LaraFood para lançar essa atualização lá. E ficou bem legal. Aqui tem os planos da Academy. Hoje a gente tem dois planos aqui. Tem um plano mensal sem fidelidade e um plano anual também sem fidelidade. E tem muitas coisas legais que eu estou pensando aqui para esses planos. Talvez alguns adicionais aqui. Então fica ligado que vai ser muita coisa legal aqui ainda. Vou mostrar aqui os cursos, os últimos lançamentos aqui. Então foi esses cursos que eu acabei de falar aqui. Teve mais alguns cursos gratuitos também. o curso de Vue.js 3 gratuito, que eu soube a introdução do Vue.js aqui. Teve também o curso de LaraFood 8 gratuito. Lembrando também, falando de LaraFood 8, em fevereiro de 2022, vai vir aí, acho que fevereiro ou janeiro, não sei a data exata, mas em 2022, vem o LaraFood 9, e possivelmente a gente vai fazer aqui um curso gratuito sobre APIs com LaraFood 9 no YouTube também. Lembrando que eu já tenho vários cursos aqui sobre APIs no LaraFood 8. Que são os cursos de microserviços, o próprio LaraFood tem uma API completa. E todos esses cursos de microserviços, eles têm testes também. Então são projetos práticos, reais, que você pode servir para o seu dia a dia. Exatamente essa pegada de todos os meus cursos. Temos aqui o LaraFood Liveware também, que foi outro curso gratuito, bem legal também o Liveware. Embora eu ainda prefiro a stack Largo e Vue.js, mas aqui é uma puta mão na roda para você desenvolver projetos que precisam de real-time ali de forma mais simplificada. Esses aqui não são deixando, mas são cursos aí que são os queridinhos aqui da Academy, da especializada aí de forma geral. Que é o LaraFood, o VueFood e o FlutterFood. O LaraFood, obviamente, todo mundo já sabe, ele é inspirado no iFood, com os adicionais a mais, como por exemplo, tem ali a parte onde gera um QR Code para a mesa, o cara cadastra a mesa, ou seja, para atender o estabelecimento físico dele, cadastrou a mesa, aí você lê o QR Code ali, o cara pode deixar o QR Code na mesinha lá, aí ele lê o QR Code, abre o nosso VueFood, e com isso ele tem todo o cardápio daquela empresa, onde ele pode escolher os produtos, a quantidade, colocar a observação, e fazer o pedido. Fez o pedido, entrou em tempo real, lá no admin, ou seja, lá para o sistema do LaraFood, onde o cara ali vê no seu próprio dashboard todos os pedidos que chegou ali em tempo real. Então ficou muito legal, são projetos práticos aqui, e não é à toa que esses aqui são os queridinhos aí do Brasil, são os cursos mais populares que tem. Se você não quiser assinar, então veja que tem uns planos aqui sem fidelidade, não quiser assinar Academy, ou seja, não estiver dentro do teu planejamento, enfim, fica a teu critério, mas veja que tem vários cursos aqui gratuitos, para você testar, no caso aqui, a minha didática, saber se realmente faz sentido ou não, se realmente vai gostar da plataforma ou não, para eu tomar essa decisão da melhor forma possível. Então veja que tem vários cursos aqui gratuitos, para você aproveitar ao máximo aqui na Academy. Cursos gratuitos e com certificado digital. Obviamente, para quem assina, tem suporte diretamente comigo. Então isso aí, está aqui o giro de notícias da Academy, tem muita coisa legal ainda por vir, esse ano de 2021 ainda promete muitos cursos legais, e esses cursos que eu lanço, normalmente são aquilo que eu sinto da galera, ou seja, lancei um curso de micro serviço, aí eu vejo o que a galera está precisando, ah, são cursos disso, então eu vou direcionando aqui os treinamentos, de acordo com o que o pessoal pede. Então é isso aí, está aqui a Academy, um grande abraço, e até lá.